Música Olá meus amigos, Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos com a graça de Deus. Nós estamos aqui fazendo essa novena em preparação a grande e solene festa de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Queremos convidar você a se inscrever no canal, você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo, que alegria ter você, viu? Então não se esqueça de ativar o sininho, fazer o seu comentário, tudo isso é muito importante, você sabe que é importante porque o próprio sistema do YouTube vai entender que, opa, esse canal tem movimento, então ele vai oferecer o conteúdo para outras pessoas, por isso você se torna um grande missionário, um grande evangelizador. E nós queremos começar hoje com muito carinho, com muita alegria, com muita fé, mais um dia de nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Você sabe que em nosso canal tem aquele espaço para você comentar, deixe as suas intenções, coloque todas as suas intenções no dia 12, no dia 12, dia de nossa padroeira, eu vou recolher todas as intenções e levar no altar para rezar por todos os comentários, as intenções que você está deixando aqui em nosso canal, viu? E hoje em especial, minha gente, nós vamos rezar, ontem rezamos pelas famílias, você rezou pelas famílias? A gente tem que rezar todos os dias, não é mesmo, hein, gente? Mas hoje nós vamos rezar pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, agora com muito carinho, vá colocando o nome dos seus filhos, os filhos que você tem, os netos, enfim, as suas vitórias, as suas conquistas, as suas dificuldades também. Alguns deles estão passando momentos difíceis, coloque agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora não se esqueça deles, né? E claro que Maria não esquece, Maria é mãe, Maria coloca todo mundo debaixo do seu poderoso e sagrado manto. Então, consagre os seus filhos, consagre os seus netos e vá um pouquinho mais além. Se você tem bisneto, tataraneto, um motivo a mais para você colocar todas essas intenções no coração de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, e por todo o povo brasileiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, e amanhã a gente se encontra para mais um dia de Nossa Novena. Nossa Senhora merece, e eu quero contar com você. Deus abençoe.